Chegou, chegou, o novo governador, Márcio! Chegou, chegou, o novo governador, Márcio! Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos traga confiança, a gente como a gente Chegou a hora, é Márcio França, o novo governador São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é 40, 40 é Márcio França Agora é 40, nossa esperança, o novo governador 40 é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é 40, 40 é Márcio França Agora é 40, nossa esperança, o novo governador 40 é Márcio França Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos traga confiança, a gente como a gente Chegou a hora, é Márcio França, o novo governador São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é 40, 40 é Márcio França Agora é 40, nossa esperança, o novo governador 40 é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é 40, 40 é Márcio França Agora é 40, nossa esperança, o novo governador 40 é Márcio França 40 é Márcio França